E aí galera, firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo aí, mais um vídeo era pesado. Mais um dia de trampo aí, velho. Vamos que vamos, estralando. Mais um carro vlog pesado aí, no canal, filho. Você tinha sempre indo bagulho? E é isso aí, velho. Como que vocês estão? Firmeza total. Estamos indo nos trampar. Temos o Voyage 35.6 AP. Pra quem não conhece a gente, tá chegando agora no canal. Já vamos se inscrever aí, deixando os likes, pra fortalecer. Compartilhando, se inscrevendo. Bateu uma meta aí de 300 likes nesse vídeo aí, merecido. E é isso aí, vamos que vamos, estralando, tio. Mais um rolê de Voyage quadrado. 85.6. Hoje tá calor aqui em Bauru. Pra quem não sabe aí galera, a gente fala de Bauru, estado de São Paulo. Vamos ligar o Foro Almilha aqui. Ligamos o Foro Almilha só pra dar um estilo no carro, tio. Vamos que vamos, buraqueira total. Quebra uma olhinha. Eu não gosto de ter vídeo no canal com... 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 Copyright. Ó! Copyright. Sei lá se é assim que fala. Mas é... Eu não gosto de ter vídeo com direitos autorais no meu canal não. Eu gosto de monetizar todos os meus vídeos. Calorzão total. Hoje a gente vai ter que pisar no Voyage, hein. Saí com o motor frio de casa, não esperei nem esquentar o bagulho. Não dá nada. Vamos embora, vamos embora. Passar do lado de lado, dando setinha sempre. Ela tá com fogo na roupa. Ó! E essa aqui, véi? Estrala, véi. Com acondicionado. Quando o carro estralando. Só tem mais. Bagulho é chave demais, tio. Radarzinho. Pra quem vem pra Bauru, fica esperto com radar. Que radar, véi. Tem demais. Uma moça bonita ali, véi. Entregando currículo, tá ligado? Mó carinha de médica. É, tá assim mesmo, Brasilzão. Tá foda aí de emprego, véi. Você que tem um emprego aí, vamos segurar. Parar de reclamar do seu emprego, porque tá feio aí fora as coisas. O fusão parou ali, véi. Mando setinha aí, tio. Dá aquela seguradinha. Esqueci o relógio de novo. Relógio esqueci, véi. Não posso esquecer aquele relógio. Toda vez eu esqueço, tio. Nossa. Mas vamos que vamos. Deixa pra lá. Tô com a mesma camiseta aí do outro vídeo, galera. Então vocês podem perceber que eu tô com a camiseta roxa. É a camiseta do trampo, firmeza. Então eu gravo aí quando eu tô indo pro trampo. E é isso aí, véi. Sinalzinho demorado pra caramba. E vamos embora. Calorzão total. O toqueirinho passa e ele tá na frente. Ou aí a gente vai ter que pisar um pouquinho no Voyage. Pra tentar chegar no trampo aí mais rápido possível. Tio, não faz cagada, véi. Fazer cagada agora ali que é a hora que eu tô passando, véi. É o bagulho ficar louco, né, tio? Setinha sempre no bagulho. Vamos ver uma musiquinha louca aqui. E essa aqui, tio? Essa estrala, véi. Fala aí, galera. O que você está achando, tio? Vamos estralando, tio. Tá calor, tô suando demais. Galera, vamos compartilhar os vídeos, beleza? Se você quer ver algum vídeo diferente no canal, vocês deixem aí no comentário. Que eu vou ver os comentários. Vou ver a ideia do vídeo. Vou fazer, sim. Demorou? Vamos estralando. Quebrou uma olhinha. Que calor, tio. Nossa, véi. Tá calor demais aqui em Bauru. Tá uns 40 graus. Vamos que vamos, galera. Sinalzinho abriu. Estralando, tio. Vamos que vamos. Parar aqui na sombra, junto com o tiozão. Tiozão da... Falco? Sei lá se é Falco, véi. São Paulo. Vamos passar todos os carros que a gente tem que passar do outro lado. Vê se não está vindo o motoqueiro. Vai, tia. Vai, tia. Calor demais, mano. Demais da conta mesmo, cara. Esse sinalzinho aqui é demorado demais, galera Nossa, que enrolação O carrinho afogou, velho Vou ter que aumentar a aceleração do meu carro Porque tá dando umas uma fogada E eu acho que isso aí é aceleração no carburador Tá ligado? Vou ter que aumentar Eu tô suando, galera Suando até a alma Valor demais, mano Setinha, entra, setinha Calor demais, velho E essa rua aqui é cheia de buraqueira mesmo Fica devagar aqui, senão cai a roda, velho E é, velho Tamo quase chegando no tropa aí, galera E na frente a gente vai finalizar o vídeo Espero que esteja gravando Eu acho que tá piscando, tá gravando É isso aí Olha o palão ali, velho Laranjão Policinha Já olhei se eu tô com documento É Tamo quase chegando no trampo Graças a Deus Mais um dia aí Vamos aqui Vamos desligar o somzinho aqui Que dá pra acelerar, velho Aceleradona no Voyage Galera, a gente vai finalizar por aqui Vamos deixar o like Se inscrever no canal se você não for inscrito Vamos ativar o sininho Tem muita gente inscrito no meu canal aí Que não ativou o sininho Vamos lá ativar o sininho Se inscrever Compartilhar Deixar os seus comentários E é nóis Deixar os seus comentários